Jesus, eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim dar esta missa, combate o combate do amor. E coroa terei de justiça, que o céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus.